Na hora de falar com você Saber, comecei a gabejar Mas tem que gabejar essa cabeça O bagulho deve tentar piscando na hora Eu adoro essa aqui, ó Acho que tá filmando Tá filmando Coração sem treinar Um beijo, fala pra mim e palavras Um toque é bem mais de poesia No seu olhar enxerga o seu ar Só fala é o país da biologia Linguem já me explicando que é o amor Aqui é esse aqui, ó Vira pra lá, vira pra lá Vira pra lá, vira pra lá Sei que sei que Vou te ajudar